Em um momento musical muito importante, ele já é um ídolo, ele já é famoso, ele é importante no Brasil e nas novelas brasileiras. Vinícius de Black, com muita honra no programa Gente Carioca. Contemplando as estrelas, minha solidão, aperta forte o peito, é mais que uma emoção, esqueci do meu orgulho pra você voltar, permaneço sem amor, sem luz. Que bom, Vinícius. Vinícius de Black, visitando hoje o Gente Carioca. Você ainda é romântico? Com certeza. Na sua música a gente vê isso, né? Eu tento falar de amor o máximo possível porque foi algo que eu fui descobrindo por um acaso, né? Eu lancei, na verdade, meu primeiro disco foi de Soul, que também tem muito a ver com romantismo, né? Aquele Soul da década de 70, a parte romântica, que se chamava Soul Brasileira. E desse CD, que é um CD demo, que tinha cinco faixas, tinha a música chamada Sem Ar, que foi um sucesso nacional e acabou sendo internacional. Fui pra outros países também, graças a essa música. Você está gravando um CD novo, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu estou trabalhando um projeto chamado Românticos. Vai se tornar CD, vai se tornar DVD. E acredito que esse ano é o ano que eu vou gravar o meu primeiro DVD, né? O meu primeiro registro ao vivo cantando, né? E isso é muito importante com esse projeto. É importante que você, um rapaz jovem, pense o romantismo, né? Pensa na letra, na música. O que você acha das músicas descartáveis? Você acha que é totalmente oposto ao que você está fazendo? Você podia escolher aquele caminho. Você é bonito, tem uma figura boa, poderia usar para aquele outro lado. O que você acha disso? Ah, eu não sei. Eu acho que música é como roupa, sabe? Por exemplo, você está elegante, você é uma pessoa elegante, né? Então, a música é como se fosse uma roupa que você escolhe e que você pensa em se apresentar com aquilo. As pessoas se identificam com aquela música. Então, eu fico muito feliz com as pessoas que se identificam com uma música que fala para a alma, que não só para o corpo, né? Hoje a gente tem muita música que fala para o corpo. E também é importante, acho que tudo faz parte de um grande projeto de Deus, assim, que todas as áreas têm músicas de qualidade, né? Seja no rock, seja no pop, seja até no axé. Você tem músicas que são boas, que agradam a alma e o corpo. E músicas que são feitas só para o corpo, que às vezes são mais passageiras, né? Como o nosso corpo também é passageiro. Você tanto que agrada receber um prêmio recentemente, não foi isso? Isso, agradecer e mandar um abraço aí para o pessoal do Toféu. Francis Art Show, Francis, né? E foi muito bacana, porque todo reconhecimento de trabalho sempre é um incentivo e uma forma de poder ampliar os horizontes, né? Sempre que você é agraciado, você pensa maior, você quer mais. Então, é muito bom, muito obrigado. Nós estamos no horário da madrugada, então muitos jovens assistem a gente. Eu queria saber de você, o que você diria para um jovem que estivesse começando a fazer música? Eu sei que é difícil dar conselho, porque a mim pedem conselho de muita coisa, eu falo uma coisa, aí eu erro também. Aí o caminho é esse, cada um tem uma história, tem uma estrela que brilha, né? Exatamente. Cada um tem um caminho. Ah, você é isso, você é aquilo, você não pode julgar. Então, o que você diria, de uma maneira geral, para um jovem que estivesse começando? Ou estudasse muito, ou fosse para o lado comercial, eu não sei, a música, como é que está na sua cabeça isso? O que você diria? Então, Fernando, olha, você que está em casa, você que quer fazer um trabalho, quer começar na estrada da música, primeiro você tem que ser fiel ao que você gosta. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Então, você tem que ouvir mais, ouça, entenda aquilo que você gosta, para que aquilo que você gosta se traduza naquilo que você faz. Então, não tem fórmula, a fórmula é em você. Todo ser é um instrumento de Deus, todo músico é um instrumento de Deus. Deus é o todo, independente da sua religião. Então, deixa fluir esse todo através daquilo que você mais gosta. Se você gosta de rock, você vai ouvir o rock and roll lá e vai deixar fluir esse rock and roll. Se você gosta de romântico, como eu, ouça músicas românticas e deixe fluir também. Isso é muito bonito, parabéns mesmo, gostei da sua máxima. Outra coisa, você já foi ao exterior? Já, algumas vezes já. Tive em Angola várias vezes, que é um lugar, é um país onde eu consegui constituir uma carreira, ainda que iniciando, mas uma carreira muito bonita. Tudo em português cantado, claro. Tudo em português, né? Mas eles falam português, né? Isso, mas tem outros países que não falam português, que acabaram gostando do meu trabalho, como o Japão, que eu já tive duas vezes, e que foi muito bacana, porque a gente sabe que a música, quando ela fala pra alma, ela transcende a coisa da letra, né? A letra não é só a importância, é a melodia, é a forma como o artista se coloca. A gente sabe que o inglês dominou, de certa maneira, e é a ponte pra todos os países. Mas a gente tem que acreditar que existe, por trás da letra, algo maior. Que, não sei, não sei explicar, porque muitos comentários de vários países, quando ouvem a minha música, e falam assim, poxa, eu tô sentindo aquilo, tô sentindo o que você tava querendo falar. Como eu acho que a gente... Muitas pessoas não falam inglês, ouvem músicas que são inglês, e compreendem o que o artista tá falando, mesmo sem entender uma palavra. Então, eu acho que a música transcende a coisa da letra. E aí fui pra esses países, assim. Muito legal mesmo. Canta mais uma coisa pra gente, um palinho. Vamos lá. Essa aqui é outra música que fez muito sucesso. Foi o meu segundo single, né? Na minha carreira, que se chama Um Minuto. E foi parceria com a Negra Lee, que é uma cantora maravilhosa. Um beijo pra ela. Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. A culpa não foi sua. Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir. Viagem, pensamento, numa estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração. Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. E o que eu sinto por você não vai passar. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final eu sei que vai voltar. Ótimo, essa é bem conhecida, né? É, fez bastante sucesso. E a Negra Lee estava no Júlio do Raul Gil, né? Isso também. Maravilha, maravilha. A figura era ótima. Eu estive lá também, no Raul Gil, até. É uma pessoa que eu admiro bastante. Você não é cria dele, não. Não, não, mas fiquei muito feliz de conhecer. Conheço várias pessoas que começaram lá e que tem uma carreira esplêndida. André Leona, que é um grande amigo. Rick Valen. São pessoas que passaram por lá e conseguiram constituir uma carreira. Bom, pra contatá-lo, fazer um show, como posso encontrá-lo, sua interessária. Então, é fácil, fácil. A minha gente aqui é Nádia, pessoa. É só ligar pra ela. É 7859-3753. Lembrando que é 21, né? Estamos na internet, Brasil inteiro. 21-78-59-3753 ou 2437-1041. E o site, né? Procurar Vinícius de Black. Você vai me achar, com certeza. Obrigado. Você é uma simpatia. Você fala do coração pra coração. Isso é muito importante. Obrigado. Esse é o nosso lema. É o lema de Gente Carioca. A música vem de cima, baixa na gente e o cantor canta. É isso aí. Gente Carioca recebendo cantores, compositores da melhor qualidade. Você troca de canal, está fazendo besteira. Fica com a gente, Gente Carioca.